Música 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 E aí galera eu tô aqui a gente tá aqui no pute dos caras que eles fazem de vez em quando aqui ó chegou o Vieira aí ó agora adivinha a moto que eu vou fazer um teste-ride galera se liga nessa MT-01 mano, olha essa moto que Top Que ano que ela é Joze 2008 2008 olha olha oi tá inteirona essa moto em filtro qn 29 mil rodada essa moto olha que top essa moto eu vou dar um rolê zinho para fazer o test ride nela e mostrar no canal então aguarda ele só está tirando de peça nem essa senhora olha aqui marca o rpm votação e velocímetro é digital a legal show a distância baixa não só não a entendi que isso beleza agora ela é pesadinha não pareceu pesada para puxar mas eu acho que não é pesada não ou mais o tanque gigante mesmo se liga nisso na hora de encaixar que eu acho que é perfeito porque tem um design legal também agora vamos ver aqui o painel virei já tá no curso olha se liga no ronco do motor galera vamos sair na muralzinha vamos conhecer a moto primeiro a galera aí é meu é tem que primeiro acostumando um pouco que agora eu tava andando hoje numa que tava que tinha o comando é a bem lá na frente agora o comando bem recuado tô com a perna encolhida aqui né então é muito diferente olha só eu tenho primeiro ainda ela nem pede a segunda porque se eu passar a segunda vai ficar dando um tranquinho aqui e tão forte que essa moto olha só que top hahaha é o mt 01 galera olha só o motorzinho tá girando perfeito ó ó larguei aqui ela fica ó ela tá com marcha lenta muito boa olha só nossa ela puxa que é um canhão ó olha meu deus do céu meu essa moto é muito cavala mesmo vamos lá eu quero entrar eu não quero sumir daqui entendeu vamos dar uma volta ali e aí eu volto eu não tô vendo atrás beleza agora também tem que acostumar o retrovisor pequeno eu não posso nem tomar multa né galera eu vou pegar aquela pista ali ó caraca que moto mano ela dá umas estouro ali atrás ou não se liga nisso pessoal eu tô em segunda aqui ó nem tem como passar marcha aqui nessa moto muito top que motorzão hein que motor cavalo essa é uma moto que tem que acostumar viu pessoal quem não tem a manha de moto grande moto cilindrada e ela é de ó tem que puxar mesmo pro lado aqui pra fazer curva ó tem que deitar ela se tiver rápido na curva hein vou fazer a curva ali pra vocês verem ó ó como eu tô puxando fazendo força ó ó eu tô fazendo contra esse terço aqui ó olha se liga olha isso caraca normalmente eu não passo de 140 nas motos né meu é lei minha não é minha moto se é minha moto beleza mas não é minha mas aqui meu é essa da vontade de passar de 140 mas não vou não porque ainda mais o jose é um camaradaço esse cara Josimar é foda ele sempre me nossa sempre me recebe super bem onde eu vou todo lugar que eu que ele tá que eu apareço o cara me recebe bem ó se liga olha lá seizinho rapidão hahaha olha o painel que legal ó bonitinho o painel né só faltou indicador de marcha mesmo ó eu nos testes ride eu não falo não fico falando muito da moto eu fico falando o quanto ela é gostosa o quanto ela é boa de andar o motor da moto tal não puxo ficha técnica sabe pra resumir né eu gosto de falar a sensação de tá andando na moto que eu tô fazendo teste esse tipo de coisa eu acho mais legal o teste ride assim né agora quem quer ouvir uma ficha técnica se o pessoal quiser ouvir põe aí nos comentários que de repente eu faço uma ficha técnica caralho meu olha que puxada aqui dá ó ó se liga meu deus do céu que motor hahaha você viu puxada chega a arrancar nossa mão do guidão mano a moto é cavalice pura mano essa moto é muito cavala meu meu deus que top hahaha show de bola mt 01 isso é moto viu ó não tem é muito show essa moto gostei demais e vou e 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 também agora a gente vai ter um sorteio aí de um churrasquinho no churrasquinho carioca do sesi e 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